Literalmente, a política brasileira não é para amadores. Para acompanhar o que acontece, eu vou ser sincero com vocês. É uma coisa tensa, viu? Agora, o Alexandre de Moraes tem um novo inimigo, vamos dizer assim, alguém que declarou guerra ao Alexandre de Moraes segundo a matéria do Brasil 247. E vamos falar que é um inimigo de peso. Eu estou falando do Elon Musk. Matéria do Brasil 247. Elon Musk declara guerra a Moraes e vaza documentos sobre o suposto ataque à liberdade de expressão no Brasil. Pois é, o Elon Musk liberou o que é conhecido como Twitter Files. O que são essas Twitter Files? As Twitter Files são uma espécie de documentos de acessos, de pedidos feitos pela justiça brasileira ao Twitter. O Brasil 247 escreveu o seguinte. O dono do X liberou os Twitter Files Brasil para estimular ataques da extrema direita ao ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, não explicou ao certo o que se tratava, mas eu estou aqui para explicar para vocês. Mais cedo, eu mencionei para vocês uma publicação do Partido Novo, que foi feita juntamente com a Maria Helena, que é candidata à prefeitura do Partido Novo, dizendo o seguinte. Jornalista americano revela arquivos secretos do Twitter, que são os Twitter Files, e acusa Alexandre de Moraes de violar direitos constitucionais do brasileiro. Vou repetir aqui só para você entender. Documentos revelados pelo jornalista Michael Schellenberg revelam que o ministro Alexandre de Moraes violou direitos constitucionais de cidadãos brasileiros, segundo o jornalista Moraes. 1. Exigiu ilegalmente que o Twitter revelasse detalhes pessoais sobre usuários do Twitter que usaram hashtags que ele não gostou. E aí, pedir dados pessoais viola a lei de acesso à informação. E o Elon Musk demonstrou que o Alexandre de Moraes fez esse pedido, que é contra lei. também exigiu acesso a dados internos do Twitter em violação a leis brasileiras e a política da empresa. Ou seja, solicitou dados que somente cabem à própria empresa. E lembrando que o Twitter é uma empresa americana, norte-americana, não é uma empresa brasileira. Mesmo assim, ele pediu dados internos da própria empresa. E, por fim, eles alegam aqui que ele procurou transformar as políticas de moderação de conteúdo do Twitter em uma arma contra os apoiadores do então presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, ele anuncia aqui que o Alexandre de Moraes fez uma guerra política, uma guerra ideológica contra os apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E aí, é por isso que o Brasil 247 declara aqui que há uma guerra agora entre o Elon Musk e o ministro supremo Alexandre de Moraes. Tá bom? Vamos lá. Outra matéria que eu vou trazer para vocês é uma matéria do Globo. Gilmar Bendis recebe Moro em seu gabinete no STF às vésperas do julgamento que pode caçar o mandato de senador. A audiência ocorreu ao pedido do próprio juiz da Lava Jato. Chama atenção. Por quê? De todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, nós temos dois que têm um, vamos dizer assim, um ativismo maior em relação a uma Lava Jato. Nós temos o ministro Dias Toffoli, que está tratando de alunilar todas as provas, todos os documentos, todos os julgamentos advindos da Lava Jato. Inclusive, dando brecha para que isso seja utilizado em outras instâncias. Por exemplo, aconteceu com o filho do Lula, que tinha seis ações tributárias contra ele, baseadas em prova da Lava Jato. E aí, com base na decisão do Dias Toffoli, que declarou nulas as provas da Lava Jato, o Lulinha, ele se safou aí e a justiça anulou esses projetos, esses processos que tinham contra ele. Já o Gilmar Mendes, ele é mais contundente. O Gilmar Mendes diz que a Lava Jato foi uma operação para perseguir o Lula e que quer ver a prisão dessa agente da Lava Jato. Assim como ele cita dessa agente da Lava Jato. Ou seja, ele quer ver a prisão do próprio Moro e do Dolanhol. E o estranho é que essa reunião secreta que aconteceu entre o Moro e o Gilmar Mendes não foi divulgada. Geralmente, sempre há uma divulgação seletiva do assunto que foi tratado. Isso sempre vaza na imprensa, mas ficou em total sigilo qual foi a discussão. E lembrando que o Gilmar Mendes hoje é considerado um desafeto do próprio Sérgio Moro. Então, os dois tiveram aí essa discussão, essa reunião secreta aí que ninguém sabe do que se trata, né? Mas chamou muita atenção devido a essa divergência entre o Gilmar Mendes e o Sérgio Moro. Outra situação que chamou muita atenção foi um evento que aconteceu lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde o ministro Alexandre Marais compareceu. E ali explicitou, ou seja, escancarou o tamanho da polarização da política brasileira. Enquanto o Alexandre Marais, ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, um membro do judiciário, ele vem se consolidando como uma figura política. Porque ali ele recebeu vaias e aplausos por parte da plateia. Ou seja, mostrou que ali, entre os que lá estavam, há uma grande polarização política que alcança o judiciário também. Dá uma olhada só nesse trecho aqui, em que ele recebe vaias e aplausos e a defesa do presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Assiste esse trecho. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Sr. Alexandre de Moraes. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Sr. Dias Tópez. Só um minutinho, por favor. Gostaria, gentilmente, pedir para que respeite o ministro Alexandre de Moraes. Pessoa que é muito bem recebida nessa casa. Não existe, só um minutinho, não existe ninguém nessa mesa que não mereça aplausos. Eu quero deixar bem claro o nosso carinho e respeito por vossa excelência, ministro, por tudo que o senhor tem feito pelo povo brasileiro. Muito obrigado. Pessoal, pela cara do Alexandre de Moraes, vocês viram que ele não gostou nem um pouquinho das manifestações, das vaias, né? Já uma parte ali da plateia gritou valeu, Xandão, parabenizou, aplaudiu o Alexandre de Moraes, mas assim, a cara dele é que é impagável. Vocês viram que ele não gostou nem um pouco das vaias que foram feitas contra o ministro. E aí ele também participou de mais uma polêmica, que eu acho que o Lula e a turma do PT também não gostou. Como eu disse, o Alexandre de Moraes vem dando declarações que são muito mais de teor político do que jurídico. E olha só esse comentário aqui do Correio Brasiliense, citando a fonte Correio Brasiliense. Alexandre de Moraes diz que, na história, não tem nenhum presidente que se iguala ao Michel Temer. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou na noite dessa quarta-feira que o ex-presidente Michel Temer foi um grande presidente. Ele afirmou ainda que, na história, nenhum outro presidente se iguala ao Temer, citando relações com os poderes. As declarações de Alexandre de Moraes ocorreram na Câmara Legislativa do Distrito Federal durante a cerimônia que concedeu a Temer o título de cidadão honorário de Brasília. A cerimônia que concedeu a comenda foi presidida pelo presidente da casa, o Elton Luiz. E aí foi essa mesma que teve vaias e que teve elogios a Alexandre de Moraes. Mas o que eu queria aqui era ver a reação do Lula, a cara do Lula ao ouvir o Alexandre de Moraes falar isso. E o Temer foi o melhor presidente da história porque o Lula fez declarações de que o Temer é um golpista. E aí tem um detalhe interessante. Quem indicou o ministro Alexandre de Moraes foi o Temer. Via de regra, se o Lula fala que Temer é golpista, ele fala que o Alexandre de Moraes é ilegítimo. Que não tem razão de ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, cada vez mais, essa mistura política com jurídica vai criando ali um carretel que vai se enrolando essa linha. E logo, logo está cheia de nós. Porque, assim, ao tempo que o Lula é aliado do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes faz elogios a um algoz do PT, que é o Michel Temer, que foi responsável pelo impeachment da Dilma Rousseff, que é um aliado de Bolsonaro. Temer tem um alinhamento bom com o ex-presidente Bolsonaro, dialoga bem com o ex-presidente Bolsonaro, e que é um grande aliado do Alexandre de Moraes. É até o responsável por Alexandre de Moraes estar lá hoje. Deu para vocês terem uma noção do quanto a política brasileira é complexa e não é brincadeira para amadores? O sistema é tenso. Outra matéria que eu quero tratar com vocês é sobre a possível cassação do Jorge Seif, senador da República, amanhã. Ele que é de Santa Catarina. A Caroline de Tone, que também é do mesmo estado, ela fez uma publicação, Força, Seif, né? A vontade de 1.484.000 eleitores catarinenses deve ser respeitada. E aí ela escreveu o seguinte. Todo o meu apoio e solidariedade ao senador Jorge Seif, que terá seu processo julgado amanhã no Tribunal Superior Eleitoral. O TRE de Santa Catarina rejeitou por unanimidade o pedido de cassação do mandato do senador. Esperamos que o resultado seja o mesmo em Brasília. E aí ela repete, a vontade dos 1.484.110 catarinenses que votaram e escolheram o senador para representá-los legitimamente no Congresso deve ser respeitada. E aí ele agradeceu aqui a Caroline, né? Ele escreveu logo embaixo, muito obrigado pelo apoio, deputada. Pois é, amanhã pode acontecer o julgamento Jorge Seif com a possível cassação do mandatário. E aí o senador da República vai ter outra votação. E aí, tanto quanto pode acontecer com o Moro, quanto pode acontecer com o Seif também, vai rolar mais uma briga e mais uma eleição em Santa Catarina. E com ânimos acirrados e polarizados, como foi a última eleição também. Vamos lá. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de bola dentro. E vamos dar parabéns aqui ao senador Paulo Paim, que mandou uma bola dentro gigantesca aqui. Ontem foi aprovado um projeto dele, que prevê multa por corrupção no valor do dobro do valor desviado. E, sabe, o senador Paulo Paim é uma das figuras do Congresso Nacional da qual eu tenho mais respeito. E é incrível, porque quando eu coloco alguns comentários com vocês aqui, vocês têm que analisar mais a fundo a política brasileira, isso é importante. Eu mesmo tenho projetos que foram entregues diretamente na mão do senador Paulo Paim. E o senador Paulo Paim é uma pessoa que vem defendendo seus ideais a tempo, principalmente na pauta pelos aposentados, e ele é ficha limpa. E uma das bandeiras dele é o combate à corrupção, que é um dos grandes males da política no Brasil como um todo. Ele é um crítico da corrupção existente no Brasil. E aí ele apresentou esse projeto, o projeto do senador Paulo Paim, vai ser analisado pela CCJ e, se aprovado, vai direto para a Câmara dos Deputados. E aí o ranking dos políticos colocou aqui, ótima medida, penas altas para quem assalta os cofres públicos, é a proposta do senador Paulo Paim. Então, quero mandar um grande abraço para o senador Paulo Paim, e meus parabéns ao senador Paulo Paim, que é exatamente esse tipo de medida que tem que ser aprovada no Congresso Nacional. Vamos lá, vou dar parabéns agora também para os fazendeiros da Bahia, para os produtores da Bahia. Olha só essa matéria da Revista Oeste. Invasão Zero. Produtores rurais se unem contra o MST. É uma resposta, né? Os produtores rurais da Bahia se uniram em um movimento chamado Invasão Zero contra o Abril Vermelho, promovido pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Em campanha, divulgada na segunda-feira, os agricultores baianos lançaram o Brasil Amarelo, o Abril Amarelo, perdão, contra a invasão de propriedades rurais no Estado nordestino. Criado na Bahia em 2023, o Invasão Zero reúne sindicatos e associações em 16 núcleos que abrangem várias regiões do Estado. O movimento tem atuado em 200 municípios baianos e se auto-intitula ordeiro e passivo. Ou seja, ficaram de saco cheio. Ficaram já revoltados com esses movimentos que, sabe, causam um verdadeiro terror no campo. Então, os fazendeiros se organizaram, fizeram o programa Invasão Zero. Quando eles veem a possibilidade de uma fazenda ser invadida, eles entram em contato com todos os fazendeiros e todos os fazendeiros vão para lá para reagir quanto a isso. E vamos lembrar que a própria lei, a legislação, o Código Civil, ele tem a previsão da autotutela. Ou seja, no caso de esbulho processório ou de invasão das suas terras, você pode usar dos meios necessários para repelir essa injusta invasão, essa injusta agressão. E aí, é lógico que se você tem muitas pessoas fazendeiros esperando, essa turma não vai pôr a cara, não vai se arriscar. Então, parabéns ao grupo civil organizado que vem correndo atrás de se livrar dessas chagas tão danosas ao nosso Brasil, que é esse grupo aí que, sabe, invade propriedade privada. E a propriedade privada é um direito pátrio previsto na Constituição da República. não pode ser violado por grupos que se auto-intitulam aí, sabe, movimentos sociais, mas na verdade causam um verdadeiro terrorismo no campo. Tá certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do editorial. Meio dia, a gente está de volta aqui para mais um bate-papo com vocês. Fechado? Grande abraço e até lá. E aí